O negócio para de gravar, velho, para de gravar do nada, sério mesmo, sério, velho, para de gravar do nada, pelo jeito vai ter que gravar mais 2 minutos desse vídeo, senão vai de novo, de novo, e o pá daqui a pouco vai ficar 2 segundos, porque eu tô gravando, não vou avisem, então provavelmente vocês estão vendo agora eu vou deixar, velho, nossa, eu juro que tem alguma coisa preta aqui debaixo dessa árvore, meu deus, eu juro por deus, Não tô me desentendendo mais nada, velho Tem, velho, tem muita gente para aproximar a noite, velho, tem muito, aqui vamos ver, velho, 23,59, para quem não sabe o celular do PK-CD tem o mesmo tempo da vida real, olha aqui, 23,59, aqui, 23,59, olha o que coincidência, aqui tá 23,59, aqui tá 23,59 e o meu dinheiro tá 59, De coincidência, ai meu deus, olha isso Ha, 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 ha